Muita gente, Vandi, fala que se você tivesse adotado uma outra estratégia nas tuas lutas, você teria um cartel talvez melhor. Teu cartel é maravilhoso, não é isso? Mas que você teria de repente sido invencível se você tivesse segurado o cachorro louco. Você concorda com isso? Ou teu negócio não se arrepende de ter ido para o show nem nada? Então, é uma... Realmente... Você já ouviu isso, não sou eu que estou inventando isso. Teve até algumas lutas que eu senti que você segurou um pouco mais a onda, mais para o final e tal. É que antigamente, na verdade, não tinha muito esse negócio de... Era um estilo assim que não tinha muita estratégia de luta. Não tinha esse negócio de você provocar o cara, pegar o cara no contra-golpe. O meu estilo era ir para cima do cara e fazer o serviço mesmo. Exatamente. Então, foi o que fez a minha carreira ser como foi também. Mas, se lutasse talvez de uma maneira mais inteligente, poderia não ter perdido algumas que eu perdi também. Porque teve algumas lutas que foram muito difíceis. Teve uma luta que eu fiz no... Eu fiz uma operação no rosto uma vez. Eu peri meu nariz, eu peri meus olhos. A gente vai falar disso. Eu estou querendo saber disso aí. Aí, o promotor Dona White chegou para mim e falou, você vai lutar no evento no dia 2 de julho. E o meu aniversário é dia 3 de julho. Ele falou, é o maior evento do ano na América, porque é perto do 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos. Aí, ele falou, olha, com quem você acha que poderia ser um atleta? Eu quero lutar com esse cara aqui. Ele falou, não, esse cara é muito mais fraco que você. Era quem? O Chris Lieber. Eu falei, é um cara para eu voltar, né, e tal. Eu vou, faço uma luta. O cara aguenta umas porradas. Eu faço ali umas porradas nele. Ganha essa luta. Depois eu pego o cara, não, esse cara não. Não é teu nível, não é teu nível. Ele falou, tá bom, luta com ele. Aí, chegou no dia do evento, né, e tal. Aí, o cara veio, disse que era meu fã. Me abraçou e tudo. Eu falei, tudo bem, né. Antes, né. Eu não gosto muito de estar na versão. Aí, no dia do evento, assim, né, com duas lutas para a tua luta. Você se troca, né, e tal. Se aquece, passa estratégico, tem o técnico. Aí, essa luta, acho que foi no MGM. Aí, vocês saem num corredor gigante, assim, né. Um corredor, tem um X no chão e um cara com uma câmera, assim, né. Aí, o cara fala, cinco, quatro, três, dois, um. Pá, o cara acende a luz. Aí, já tá ao vivo o mundo inteiro. E já, pá, 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 começa a tocar tua música lá fora, né. Aí, você, aí, o cara vai andando. O cara vai indo com a câmera, você vai indo atrás. E, nisso, você vira para a direita, assim, já sai no meio do público. Ah, aquela galera. Muita gente gritando. Você no telão, no MGM, bombando. E o que você sente nessa hora? Porra, não. Então, aí que tá, né. Esse aí que eu queria chegar, né. Porque eu sempre fui um cara muito frio, né. Eu sempre olho no meu oponente, já tenho minha estratégia. Eu não me abalo muito com isso. Sou profissional faz tempo já. Só que essa luta aí, eu entrei de salto alto, né. Eu não entrei para lutar. Eu entrei só para ganhar, né. Eu não queria lutar com ele. Eu queria só subir no octagon e me divertir. Eu não queria errar. Aí eu peguei, né. E antes disso, no dia 3 de julho é meu aniversário. Aí, lá em Vegas, o cara chegou, um amigo meu chegou e falou, ó, tem um cara aqui de um clube que quer fazer uma festa para você. Uma festa de aniversário. Eu falei, opa, que bom, né. Ó, você sai da luta, você luta. Aí você pega e vai para a festa. Eu falei, ó. Vai ter uma after party para você. Eu falei, um bolo e tal. O cara vai te dar 10 mil dólares. Você tem que ficar uma hora e meia na festa. Tem tudo livre para quem você quiser. Eu falei, poxa. Aí entrei no evento, aí na hora que tocou, a hora que acendeu a luz, assim, e tocou a minha música, me deu vontade de chorar. Me emocionei. Eu falei, pensei assim, nossa, achei que nunca mais ia lutar e agora tá aqui lutando. Aí entrei no ginásio, assim, me vi no telão, assim, ó. Aí eu vi vários telões, assim. Tava com a cabeça na puta. É, e vi uma galera, assim, a minha música tocando e tal. Só que daí, nessa festa, veio gente do mundo inteiro. Tem amigo no Canadá, amigo lá em Dubai. Calma aí, nessa festa, a festa era o after party. Não, era para a festa. Mas os caras vieram para a festa, para assistir a luta. Todo mundo veio para assistir a luta. Tava todo mundo ali te olhando entrar. Tava todo mundo ali. Aí eu entrei, o cara lá do outro lado, eu aqui. Eu falei, pss, cara aí. Aí começou a luta. Começou a luta, o cara veio e me deu um chute na perna, assim. Mas todo desengonçado. Falei, pss, cara. Aí eu fui e pah! Meti uma bomba nele. Meti um soco nele. A hora que ele foi para trás, falei, agora eu vou derrubar. A hora que eu vou para cima dele, pá, parou tudo. Parou, acabou tudo. Daí, de repente, o juiz parava na minha frente, assim. Ele fala assim, Mandelei, qual o mês e o ano que nós estamos? Eu falei, essa é fácil. Nós estamos em julho de 2012. Falei, por quê? Ele falou, você acabou de ser nocauteado. Aí eu olhei, assim, falei, pô! O que aconteceu? Eu lutei nessa luta com 84 quilos. Mas calma aí, calma aí. Volta nesse momento que você se dá conta e acorda. Na hora, você já tem consciência absoluta de tudo. Volta na hora. Eu olhei e falei, pô! Eu vi o cara vibrando, assim. Falei, caraca! Aí que voltou, né? Eu fazia a menor ideia do que tinha acontecido. Não sabia onde estava. Tipo, quando você cai, bate a cabeça no chão. Aí eu falei, cara! Aí o cara, como eu me comemorando, eu... Puts, eu voltei para o vestiário. E tal, troquei de roupa. Falei, puts, e agora? Ainda sem ter visto o que aconteceu. É, aí vi o replay e depois o cara abaixou a cabeça e me deu um soco aqui na cabeça e me nocauteou. Eu nem vi. Aí, eu ainda tinha que ir na festa, né, cara? Cara, foi horrível. Esse dia foi foda. Esse dia foi... E essa festa, como é que foi? Nossa, foi horrível a festa. Meus amigos, tudo. Ah, vamos lá. Esse papo do perdedor, né? Não, vamos dar volta... Não fala nada, então. Dar volta por cima. Ah, não fala nada. Você é melhor que isso. Não precisa provar nada para ninguém. É. Não, e aí, toda pessoa... O duro disso é que toda pessoa que você encontra... Daí, como é que foi a luta? Você tem que falar, pô, sei lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Mas é a vida, né? Até o quê? Mas foi difícil. Essa foi complicada. Essa foi a mais frustrante de todas. Essa foi. E aí, depois dessa luta, eu cheguei para a minha mulher e falei, meu bem, olha, não deu, né? Já estamos com o pé de meia legal, né? Pô, já estou com... Já estão falando... Todo mundo falando que estou velho. Acho que estou meio velho mesmo. Chega, né? Acho que está bom já, né? Fica aguentando isso aí. Vamos sacar a viola, né? Aí ela falou, não, calma, vamos ver e tal, e tal. E depois você vê... Mas é a única esposa no mundo que fala, não, não para agora, não. Toda gente, o que eu ouvo, mais história da mulher falar para o cara, não, olha... Amor, por favor, não me faz mais passar por isso. A tua mulher, não, imagina. Tem ninguém para queimar aí, pô. É, tá bom. E depois desse evento, eu fiz mais três lutas no UFC, né? E as três lutas que eu fiz, eu ganhei três bônus de luta da noite. E no último, eu ganhei dois bônus, né? Ganhei o bônus de luta da noite e nocaute da noite. Cada bônus, o cara ganha 50 mil dólares. Qual foi a tua última luta no UFC? É, foi com o Brian Stan. Foi umas das dez melhores lutas da história, né? Essa daí. Então, foi... Essa foi a tua última luta no UFC. No UFC ainda. O Brian Stan, que depois virou comentarista. Isso, isso. É um cara bem... É um cara do exército. É, ele é um mariner. Os americanos amam ele, né? Porque ele vai com a bandeira dos Estados Unidos e tu vai lá e... É, então tem os marineres, ele era capitão ranger dos marineres. Aqueles caras que correm 50 quilômetros com mochila nas costas. Brigar com o Wanderlei é o menor dos desafios da vida dele. E o cara era um cara grande, assim. Era um cara alto, assim. Todo respeitoso. Mas eu vi que ele me olhava, assim, lá no Japão, né? Ele passava e me olhava, tipo, vou fazer meu nome em cima desse coroa. Tipo, o americano tem aquela... O americano tem essa... O americano é bom de... Cusão. Pode falar. É cusão que eu sei. O americano é bom de marketing, né? É. O que estraga os Estados Unidos é o americano, né? Porque tem... Não, não, não. Não dá pra generalizar, né? Mas tem uma arrogância dos caras que se acham melhor do que o resto do mundo. É. Eu joguei basquete lá, meu irmão. Pô, era dificílimo, dificílimo. Porque me olhavam, mesmo quando eu ia bem, era tipo... Puta, é sorte. Puta, não. Não é o mesmo nível. Esse louco que é de fora do país, entendeu? É sempre assim. Eles te olham com desdém. É. É te olhando de cima pra baixo mesmo. É.